Da minha oração e mal ao meu Eu também tenho uma pessoa falando que eu tenho cansativo, ela me mostra na escola, me fala um pouco Ah, isso é melhor Interessante? É Eu vou lá O que negócio faz na linha? É em retiro ou colégio que eu ia fazer? Aí sim, eu moro no retiro Retiro? Ali tem uma casa de apoio à criança Ah tá E a gente tá falando muito triste, tá velho? As crianças, a raça tem uma compração escolar, eles estudam no colégio, na escola, na região E na parte da terra Mãe? Na parte da terra, toma isso Sabe? E aí eu coloco a poeira Aí outro dia tem uma professora que vai em municipalização na poeira E outro dia tem uma professora que faz recolhão E eu quero trabalhar com a poeira por aí lá Eles faltam muito Dura pra terra Dura pra terra Dura pra terra No mérito Assim pode ser uma pessoa lá Pra frente Porque município tem palha Aí tem que estar aquela história que fala assim Ó meu pai com braço e gás não voltou mais Meu pai tá preto Tá? Já não vim lá e tá cansado Hoje já tem oito anos de gás Já tem três anos Já tem abusado Na sua lenta Deu uma partida lá com a gente Pai Ele deu o coração Ele falou assim Não Aí meu pai A gente chega lá e pega Tá fazendo alegria pra eles Lembra? A atenção E assim eles são muito carinhos da atenção Então a gente chega E a gente quebra aquela figura ruim Saber Do pai Do padráfico Essas coisas tudo que tem igualdade pro outro E traz uma figura masculina Uma colhedora de pai Uma figura colhedora de mestre né De orientador Aí Eles vê essas cores Aí eles se atendam Se viver Se cair em respeito Mas o polêmico Ele já tá lá com o cara mesmo Quer ver a comida esse ano Não é mesmo no ano passado Só que você ficou dois Mas a dificuldade maior lá Ele formou um grupo De qualquer coisa É isso Por que o mestre Alex Que o mestre sou eu Que o mestre sou eu Que o mestre Que o mestre É O mestre Ótimo Ele foi lá Treze anos Não conseguiu O mestre É Santo Jesus Eu fico Eu fico Não consigo Porque também Há uma mudança muito grande De Criança Que entra e sai Então você começa a formar uma turma Já mudou É Aí quem que eu tô fazendo A ideia A ideia é a seguinte Às vezes eu trabalho Eu vou ter disciplina Eu começo Com o mestre colégio E passou Eu não vou poder passar Pra ele Porque ele não vai começar Aquele nome da minha sequência Já mudou Eu não vou tentar meia segunda Não é mesmo Eu não consigo passar A disciplina de treinamento Vai ter evolução De cordas De cordel Com eles não Porque pode mudar Então qual que o meu pensamento Tá com a criança Eu vou trabalhar com a criança Cinco capoeira angola Cinco capoeira angola Tá simples Todo grupo de capoeira Vai abrir uma capoeira angola A gente faz uma lagainha No campo Uma introdução No campo Uma angolinha Para começar Então aquele baixo Eu trabalho com capoeira baixo Tranquilo Com o movimento suado Sem machucar o colega E tal, tal, tal E aquele que sai dali Seguir amanhã Eles vão mudar Para o lado Aqui em Santa Cruzinha Vai estar uns pequenos Lá Lá já tem uma experiência De capoeira De escutar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL